Ah turminha, um bom dia a todos vocês, espero que estejam todos bem. Eu tenho um recadinho importante para vocês. Segunda-feira estarei online, ao vivo com vocês, no plantão Tira Dúvidas, nos seguintes horários, quarto ano de 10 às 11 horas e o quinto ano de 11 até o meio-dia, para tirar dúvidas do conteúdo de língua portuguesa, tá? Conto com vocês e até segunda, um grande beijo! Tchau!